Você disse que ia pegá-lo. Como é que você está? Eu falei que você disse que ia pegá-lo. Eu tentei. E não conseguiu, não é seu droga. Eu também estou chateado com isso. Mas não está nem a metade do que eu estou. Sabia que estragou tudo? Deixou que ele fugisse. Sabe o que vai acontecer comigo? Ele é vivo, sabia? Ele vai saber como entrou naquele quarto de hotel e como encontrou, porque eu contei. Ele vai ficar furioso. E o que que eu faço? Nós vamos cuidar de você. Ah, claro que vai. Vamos pôr você num lugar seguro. Vai me botar num lugar seguro? E onde é esse lugar? Não existe lugar seguro, não pra ele. Claro que é. Não, não há, não. O que que eu faço pra convencer você? Ele sabe de tudo. Ele enxerga tudo o que se passa por aqui. Está entendendo o que eu estou dizendo pra você? Por que que ele está procurando você, Jack? Como é que eu vou saber? Eu vou tirar você daqui. Eu vou tirar você daqui. Eu vou tirar você. Eu vou tirar você. Eu vou tirar você. A CIDADE NO BRASIL